Música Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PS 2021 Mais um vídeo aqui da nossa grande Master League no Lenda E vamos hoje galera para mais um grande episódio duplo por aqui Vamos ter jogos contra Spezia E esse outro time aqui que eu esqueci o nome galera Esse outro time que é o Sonderjinsky Time aí, nós vamos enfrentar eles aí na Europa League Faz de grupos ainda né galera O time do Milan vem aí de uma vitória incrível contra o Brescia Um 4x13, uma guerra contra o Brescia Seguida de outra guerra também contra o Inter de Milão né galera Estamos vindo ali de dois jogos incríveis Onde a gente teve muita dificuldade para vencer os jogos Mas conseguimos sair com a vitória no final galera Vamos hoje para essa rodada dupla E para você que está acompanhando Tira a mão do pingulinho meu amigo Deixa o seu like, se inscreva no canal Sejam todos bem vindos por aqui Estamos diretamente do Play 5 também gravando essa gameplay E vamos aqui galera Nível lenda, 10 minutos de duração Hoje a treta é dupla né galera E eu acho que vai ser daqueles episódios também Sempre difíceis né galera Esse time do Spezia aqui Me dava muito trabalho nas épocas de Brescia né É um time pequeno É um time que gosta de jogar no contra-ataque E é um time meio bugado né Tomara que eles venham sossegados aí para esse confronto de hoje Que as últimas vezes que eu joguei contra eles aí Foi um perereco né galera Vamos lá Deixa eu já colocar aqui a marcação Vou colocar o Martins Quarta Aqui de miolo de zaga galera Vou colocar o Monteiro Aqui do lado direito tá Vamos jogar com o Monteiro de novo O Buffon vai jogar no vermelho mesmo né Aqui de volante Nós vamos entrar com o Cubas No lugar do Torreira E também Kessieh no lugar do Ciprião Kessieh não jogou na rodada passada E ainda assim não conseguiu ficar 100% descansado Galera o homem realmente quando ele cansa É duro dele voltar ao normal né Vamos entrar também na dupla de ataque Com Ibrahimovic e Rafael Leão Então o Ibra dessa vez vai entrar em campo aqui Tomara também que dê tudo certo né galera Fato é que o nosso amigo Mertens tem jogado muito mais do que o Ibrahimovic Vem ajudando muito a equipe E tá uma competição legal entre os dois né Pra saber aí quem é o principal atacante do time né galera Por enquanto o Mertens salva muito a Pátria E vamos ver hoje aí se o Ibra também se recupera aí E volta a fazer gols Sabitzer tá Meio cansado Ih rapaz O Salemakers aqui que é o reserva imediato dele Também tá cansado galera Então eu vou entrar com ele mesmo assim Deixa eu ver aqui E vou contra-ataque Pivo contra-ataque Beleza Defensivo aqui no Cubas E defensivo também Vou colocar no Davi Luiz né Davi Luiz adora subir pro ataque né galera A gente vai entrar defensivo nele E vamos lá pra Espesia e Milan Tomara que dê tudo certo né galera O campeonato tá muito pegado Nosso time aí Tá a dois pontos da liderança né Basta um tropeço Da Inter de Milão E uma vitória nossa Que a gente já chega ali Pau a pau na liderança Mas Eu acho que o time precisa de reforços né O mercado A janela de transferência Ela vai demorar um pouco ainda né Tem várias rodadas pela frente Então por enquanto a gente vai tendo que Revesar muito o elenco né galera Uma dica que eu passo pra vocês É essa né Tentei revezar bastante o elenco Mantendo ali Uma espinha dorsal No seu time sempre né Pro entrosamento não cair Mas Evitem ficar jogando sempre Com a mesma equipe E a mesma equipe Cansada porque Além do teu time não Não render bem Ele fica muito propenso A lesões né galera Eles batem muito aqui no Lenda Então fiquem sempre ligados com isso Eu vou fazer um rodízio aqui Do jeito que dá É Tem partidas aí que eu tô jogando Tirando o pé mesmo da Da corrida Tirando o pé do ataque Pra Pra ter resistência Até o fim do jogo né Pro time aguentar o tranco Já fez a primeira falta ali O carinha Monsters É o nome do cidadão Já chegou descendo a lane No Rafael Leão E uma falta muito boa Aqui pro Milan bater hein Vamos ver se o controle Do play 5 Me ajuda na cobrança de falta né O controle tá duro ainda galera Tá novinho né Vamos lá Vai pra cobrança de falta ali O Arcas Pra fora Tentei dar um toquinho a mais Ali no chute Acabou indo muito forte Vamos que vamos Vem pra cima o time deles Um abração aí Pra todo mundo acompanhando Não esqueçam Daquele like Não esqueçam de mandar O seu comentário também Aqui no canal Sempre muito legal Aí quando a galera Interage no vídeo Tenta o passe ali O Sabitzer Sabitzer foi lá Recuperou a bola E deu um passe de churrasco Tá ali o Monteiro Monteirão jogando Pelo lado direito Hoje Defende ali o Buffon Tá muito complicado Na marcação A bola sobra 1 a 0 Pro Spesia É foda Cara Porra meu O zagueiro tá em cima Do cara Puta que pariu Cara Fico puto com isso Meu Chutou ali Olha Passa por cima Que nem um trator Do teu marcador Aí chuta A bola sobe Lá em cima O cara pula Nas alturas E dá uma puta Cabeçada no ângulo Já começa o caos Já começa o caos aqui Vamos que vamos Já começa com problemas O Milan Tudo que eu não queria Começar perdendo Vem ali o Arcas Tenta jogada Esse time do Spesia É complicado Tá ali o Rafael Leão Sai tocando Spesia Sabitzer Lança a bola Lá na frente Davi Luiz Ganharam a jogada Aérea Vem o Cubas Vai levando Ali o Cubas Voaram Pra roubar A bola dele Rafael Leão Vou tentar Buscar a bola Aqui Dá uma Gaiolada Agora o time do Spesia Esse time Me dá raiva Só de ver Só de ver Que eu vou enfrentar Eles Eu já entro Com raiva Já Sabitzer Vem no passe Chega ali o Davi Luiz Vai firme Na marcação Davi Luiz E erra o passe De novo Tá em todos os lugares Do campo Aqui a marcação Do time do Spesia Vem tocando a bola Passou ali Pelo Monteiro Desloca Lá na lateral Davi Luiz De novo Pra desarmar Vem que vem Monteiro O time do Milan Já tem que correr Muito Atrás do prejuízo O time dos caras Faz o gol Já retranca Vai lá Ibra Vai lá Vai levando ali O que se é Tocou no Ibra Vem no passe Ali com o Arcas Tira ali O corpo O Arcas Vamos lá O desarmado Você vê Eu pra desarmar A bola dos caras Só falta eu vir Com uma marreta Pra dar no meio Do cara Pra desarmar ele Compensação Eles É só dar uma Encostadinha em mim Já desequilibra Meu jogador Esse espese Olha Isso é casca grossa Viu galera Vem ali o Cubas O pequenino Cubas Ali no meio Campo Toca a bola Tocou Arcas Tá lá Vem Vamos lá Que é footwork Filhão Empata o jogo Arcas Camisa 10 Do Milan É uma lenda Viva Aqui do canal Esse Arcas Joga muito Vamos que vamos Se posiciona Muito bem Finaliza rápido Comemora o time Todo ali O Milan Recupera O prejuízo Aos 30 minutos De jogo Levou ali O Cubas Olha o giro Rápido ali Do Rafael Leão Achou Arcas No meio Da área Vamos lá Vamos lá Galera Patamos o jogo Aqui A treta Vai pegar Vai Tem que sair Mais pro jogo Ali o Spesia Vem tocando O time deles Ibrahimovic Recupera O Milan Ligadaço Aqui no jogo Toca a bola Que se é Senta o passe Pra frente Nossa Não deu pra tirar Ia tentando Dribble Dentro da área O Rafael Leão O Sabitzer Sai da jogada Ai meu filho Vamos lá O jogador Tá exausto O cara Sabitzer Sei lá O que tá acontecendo Com ele Não consegue se recuperar Nem a pau Esse cara No jogo Contra o Brecher Só jogou Primeiro tempo Voltou Cansado Pra esse Olha Chegada ali Do Spesia Marcação Do Milan Tá meio Bagunçada Tira ali A zaga Chega o Sabitzer Aqui pra ajudar Vem tocando Bola O time do Spesia Arcas Vem que vem Que se é Fez a jogada Bufou No gol Pra salvar Ali o Milan Olha A musculação Dos caras Tá em dia Porque meu Não dá pra tirar A bola deles Não galera Nem perde o equilíbrio Vai Bufou Se vira lá Vai sair no manual Ali o Bufou Bufou Que isso Velho Misericórdia Aquele momento Totalmente Gardenal do jogo Vem subindo No contra-ataque Aqui o Milan Vai levando O Milan Tocou A bola ali Com o Hernandes Chuta pra fora Ali a zaga Do Brecha Do Brecha Não Do Spesia Eu acabei de gravar O jogo do Brecha Galera Já tô narrando O Brecha De novo Olha o Arcas Vai vendo Galera Vai vendo Vai vendo Galera Vai vendo Sai do gol Pro gol Do manual Pra fazer defesa Se vira Nos 30 Ali atrás O Bufou Termina O primeiro tempo Cara Como é que pode A minha zaga Tá tão pra frente Nesse jeito Mano Olha A ofensiva Tá no 4 Galera Pelo amor De Deus Eu uso Pressão Na frente Mas A linha De zaga Não é pra Tá lá Na frente Tá pra Tá aqui Atrás Loucura Total Deixa eu tirar O Sabitzer Vamos entrar Aqui na lateral Com Vamos entrar Com Boostos Aqui na lateral Vai Colocar o Boostos Por ali Boostos É meio Que um Coringa Ele vai Jogando Onde Precisa Dele Começa Aqui o Segundo tempo De jogo Vem que Vem o Milan Arcas Dá o Passe Olha a Jogada Tenta Ali o Ibra Achou a Bola Com o Meio Mundo Ali o Bremovich O Juizão Nem quis Saber De Falta Arcas Toca Bola Tenta O Passe Time Do Espesia Já Recupera Já Vem Tentando Subir No Contra Ataque Vamos Lá Tá ali O Cubas Na Marcação 1 Metro E Meio De Altura O Cubas Buffon De Novo Ele Faz Mais Uma Defesa No Buffon E O Espesia Joga Muito Aqui No Ataque Hernandes Toca A bola Que se é Vai Levando Tocou Tabelou E Bremovich Caceta Tentei Setar O outro Cara Ali Não Foi Vem Que Vem Espesia No Contra Ataque Agora Que eu percebi Que eu tô Na mentalidade Vermelha Caraca Vamos Lá Chega Ali o Davi Luiz Galera Eu fiz Críticas A toa Porque eu tô Na mentalidade Vermelha Eu não Tinha Visto Vem pra Cima Ali o Ibra Olha a Jogada Arcas De novo Nossa Senhora 2 a 1 Vira o jogo Milan Milan Que gol Chorado Que drama Vira o jogo Aqui O Arcas Joga Tudo E mais um Poco No Milan Que isso Velho A bola Pegou Na Forquilha Quase Que saiu Meu Se eu Vou Afobado Galera Ele chutava Pra fora Ali Fez uma Tabela Contra Vessão Arcas É Meu filho Vamos lá Não é uma alucinação Aconteceu Mesmo Olha o passo Ali do Arcas Chutou Pegou Na trave Deixa eu ver De novo Isso aqui Galera Ó O Arcas Pegou De canhota Ó Pegou De canhota Pegou No travessão Voltou Nele Pegou Na trave O Arcas Meu Deus Vai usando a trave Ao seu favor Um gol Antológico Aqui de Arcas Que que é isso Velho Vem pra cima Ali o Speser Com licença Quem vai recuar Aqui sou eu Vocês não gostam De fazer gol E ficar tudo lá Atrás Agora é minha vez Vocês não acham Legal Faz o gol Gaiola O time aqui É desse jeito É desse jeito Faz o gol Gaiola Olha aí Vamos gaiolar Olha aí Que diversão Ó Ó Olha só O japonês Akunami vai à loucura Maldito Futilaki Vamos lá Vamos gaiolada Né galera Aí Vamos lá Vocês não gostam De gaiolar Vem que vem ali Com bustos Tenta jogada Ali o cara Vem voando Pra desarmar O bustos É um jogo Perigoso Aqui contra o Speser Tira a bola Ali o Monteiro Vai levando Esperou a passada Ali o Monteiro Vem o bustos Tá devendo Bustos Tá devendo Muito Bustos Desarmado De novo O cara tem um foguete No tola Mas parece que esse foguete Não tá muito aceso Não viu galera Não corre mano Vai fi De novo Olha o bustos Abre lá pelo meio Agora Vamos que vamos Cubas Tocou Cubas Bustos Perdeu a bola De novo Cara Três Vezes Meu amigo Pede música Velho Puta que pariu É brincadeira Isso Agora ele vem Pra recuperar Ele não tá muito Cascudo ainda Né galera Ele tem que ficar Um tempinho ali Né Convivência Com o Monteiro Com a turminha ali Do pega Pra capar Ele vai pegando Ele vai ficando Mais cascudo Um jogador jovem Ainda Tá na flor da idade Descobrindo o próprio corpo Não tá muito Naquela pegada Ainda do nível lenda Já já ele aprende Tá ali o Ibra Tá ali o Ibra Já ia apertando Ali a marcação Embraimovic No gol Escofê Esse goleiro é bom Galera Esse Escofê Era o sonho De consumo Lá na Master League Do PES 16 Ele era muito Bom esse goleiro Ele desenvolvia Muito rápido Eu me lembro Até que no canal Que eu fiz vídeo Falando dele Nas épocas Do PES 16 Naqueles vídeos De quem a gente Podia contratar Pra Master League Escofê Era um dos melhores No fim Ele acabou Não me engano Tanto na carreira Mas aqui no PES Ele Sempre foi um goleiro Muito promissor Chegou batendo Ali o Monteiro Não fiz nada No cara Nada Fui de ombro O Monteiro Está totalmente Putaço Olha o óculos Do Monteiro Parece que ficou Mais bonito Aqui no Play 5 Meu Deus Parecia o óculos Do Camelô No Play 4 Aqui no Play 5 Já dá pra ver Que ele usa Pelo menos Tem uma lente de vidro Lá no Play 4 Parecia o óculos Da Chiquinha Não dava pra ver Se tinha lente Ou não Aqui no Play 5 Já deu pra ver Tem que ter uma iluminação Diferente ali no óculos Pelo menos Nisso o Monteiro Se deu bem Vamos lá Vem que vem ali O time do Milan Tira na marcação Recua ali com o Buffon Sai jogando o Buffon Com o Monteiro É o Milan Perseguindo a Inter de Milão A milhão Meu amigo Vamos lá Vai levando ali o Bustos Vai levando De novo Ele perde a bola Meu Deus do céu Não é possível Cara O cara dá um pique De mil metros Lá de trás Pra desarmar o Bustos De novo Não é possível Mano Porra Parece que tá assado Velho Não corre Tem de jogo Velho Arca Dois gols Hein galera Que vitória Incrível Aqui do Milan Fora de casa Vamos ver lá A Inter de Milão Como é que fica O time da Inter Quer dizer O segundo tempo Eu tirei o pé Pra dar uma economizada Senão O time não aguenta Pessoal A Inter de Milão Empatou Galera Empate com a Atalanta E o Milan Vai ser líder Do campeonato Pelo menos Vai terminar O episódio Na liderança Chega a liderança O Milan Com 28 pontos A campanha Praticamente A mesma Da Inter de Milão O time do Milan Tem um ataque melhor O mesmo saldo De gol Eu acho Que sobe Pra liderança Porque ganhou Da Inter No confronto direto Agora nós vamos Aqui pra treta Na Europa League Vamos ver o que acontece Lá na Europa League Galera Eu nem lembro mais Como é que era Minha situação Deixa eu dar uma olhada Aqui na Europa League O Milan É líder Esse aqui É o penúltimo jogo É o penúltimo jogo Da fase de grupos O grupo Tá bem Bolado Segundo colocado Com 6 pontos O terceiro Quarto Com 4 pontos É uma partida Que o Milan Precisa Vencer Pra Pra se classificar E tá aí galera O treinamento Que eu fui colocando Já deu resultado O Léo Duarte Ele já Adquiriu ali A habilidade De liderança O Buffon O Buffon Caceta Velho O Buffon Vai ser um ótimo Motorzinho Na minha opinião Ai meu Deus Do céu Motorzinho Pro goleiro Gente Fala O shampoo É pra gente Pôr na cabeça Não é pra ficar Bebendo Não é pra ficar Bebendo Shampoo Mistura Com o Yakult Aí vira Essa merda O cara vai lá E fala que o Buffon É o motorzinho Do time Meu amigo O Buffon É totalmente Sedentário Velho Ai galera Olha Sinceramente Vamos dar uma olhada Aqui na negociação O que eu ganho mais Aqui no ataque Temos a proposta Do Iconé Jogador que atuou No Newcastle O Iconé Jogou no Newcastle No PES 20 Já foi nosso jogador Aqui no canal É um bom Meio atacante O Iconé E também A gente teve novidades Aqui no nosso time O Viviano Já tá vendido O Bonaventura Recebeu uma proposta É Proposta boa Proposta até aumentou Pra 3 milhões Ali Tem proposta Pelo Rebite O Mauro Tá vendido O Halilovic Também A Cunha Tá vendido O Paredes Recebeu proposta Galera O Conte Tá vendido O Deparejo Também O Paredes Eu vou vender O Paredes Tem um salário Anual De 11 milhões Cara Queria eu Ganhar 11 milhões Por ano Pra ficar Coçando E nem ser Relacionado Deixa eu aumentar Um pouquinho Aqui a minha Contra proposta Galera Aumentar um pouquinho Né Vamos ver Se der certo Aí a gente Vende o Paredes Eu também Já tenho Que ir atrás Galera Ó Eu já Eu já tô Atrás Do meia lateral Direito Pra substituir O Sabitzer Né Do lateral Esquerdo Reserva E também Tô atrás De jogadores De ataque Né Então Eu tô aqui Aguardando O Olheiro Trazer novidades Olheiro Por enquanto Não falou Mais nada Aí E no treinamento De habilidade Vamos colocar Mais um Aqui Porque o Léo Duarte Agora já Tá de boa Ó Liderança Tem o que Se é O Salemakers E o Conte Espírito Guerreiro No Arcas Vai ser o próximo Treinamento Que eu vou colocar Pessoal Espírito Guerreiro No Arcas O Espírito Guerreiro Permite que os jogadores Se saiam melhor Sob pressão Cansaço E outras adversidades Então eu acho Que vai ser Uma Uma função Que vai ajudar Muito na gameplay Do Arcas Galera Então já tá colocado Mais um treino Vamos lá Pra Mila E Sonderjinsk Mais um confronto Difícil aqui Na Europa League Cipriano Vai jogar Nessa Quem vai jogar É o Bonaventura Vai pro jogo Bonaventura E o Paquetá Vai jogar No lugar Do Arcas Ibrahimovic Setado No ver Vou deixar o Ibra Tá galera Vou deixar o Ibra E eu vou colocar Também pra jogar Vou colocar o Primeiro tempo Vou colocar o Rebite E no segundo tempo Vou colocar o Bustos Pra jogar Vou deixar desse jeito Mesmo O Rebite Vai ficar ali De garçom do Ibra Sabitzer Ah No lugar do Sabitzer Vou colocar o Salemakers Vai Vai descansar Vai lá descansar Que você tá Ruim das pernas Cidadão Tá cansado Toda hora Véi Aqui na zaga Não tem que mudar Tá todo mundo No vermelho É pensando bem Galera Eu preciso Contratar Uma zagueirada Um pouco melhor Também Vou colocar esse cara Aqui O Gabbia Vai estrear O Gabbia No time Overall 78 Acho que o Gabbia É italiano Né galera Não tenho certeza Mas vai estrear No time O Gabbia Lateral Vai jogar Na zaga Lateral Buffon Aqui tá beleza Tá tudo certo Vou contratar Aqui no Ibra Eu também Vou colocar Vou contratar Aqui no Paquetá E vamos pra treta Pessoal É Mila E Sonderjinsky O uniforme Do Sonderjinsky Parece um pouco Ali com o uniforme Do Napoli É um pouco Parecido Galera É No geral Pessoal Aqui jogando No Play 5 Dá pra notar Que o jogo Fica Eu acho Né Parece que o jogo Fica um pouco Mais regulado Né Eu pelo menos Tô achando Que o passe Tá um pouquinho Mais Tá um pouquinho Mais regulado A movimentação Eu acho Que parece Tá um pouco Melhor também Mas é uma Diferencinha assim Bem pequena Viu pessoal Não é nada Muito gritante Pra quem quiser Comprar um Play 5 Pra jogar O PES 21 Não precisa não Fica no Play 4 Mesmo Porque não muda Tanta coisa A parte gráfica Eu acho que muda Um pouco Galera Fica um pouco Mais Nítido As cores Acho que um pouco Mais forte Fica mais bonito Mas Matéria de gameplay Não Acho assim Que tem uma mudança Muito grande Não Nem era pra ter O jogo é de Play 4 A gente tá jogando No 5 Porque é compatível Dá pra jogar O jogo do 4 Mas é praticamente O mesmo jogo Não muda muita coisa Não pessoal Vamos lá Tá aí o time do Milan É o Hernandes Davi Luiz Romagnoli Gábia Torreira Bonaventura Salemakers Paquetá Ali no ataque Rebite Ibrahimovic E o time do Sondergins Que vem no 3-4-3 Pra meter aquela zebra Cabulosa em cima do Milan Partida Que pode ser simples Né galera Pode ser um jogo fácil Mas pode ser um jogo Complicado também Né O Milan pode Ou pode se garantir Já na próxima fase No resultado aqui Ou pode se complicar No grupo Já começa um passe errado De churrasco Olha o Milan Vamos lá Sondergins Que vem ali Jogando no vermelho Vem que vem O time deles É o Milan Já pressionando Aqui pela lateral Salemakers Voltando a jogar Depois de um tempo Aqui no time Tá ali o Milan Vai se fechando Na marcação Salemakers Gábia Chega pra tirar ali O Milan recupera Vamos lá Recupera aqui Com o Torreira Tenta o passe ali Salemakers Dá o passe Olha a jogada Que vai brotando Rebite Tenta invadir Ali o rebite Toca no Salemakers Trocou Tocou no meio Vai Paquetá Pra fora Tenta o chute Ali o Paquetá O Milan já Vem pro ataque Vamos lá Vamos lá galera Pra acertar também Luta aí Luta pra ser titular Olha a jogada Que golaço Que golaço Do Ibrahimovic Sem ângulo Sem ângulo Sem nada Um chute Com muito efeito Essa jogadinha Saiada Não falha não Galera Cê louco Faz um a zero Ali o Milan Ibrahimovic É o nome dele Não marca gols Faz um tempo Nem precisa De muito ângulo Cara Que bicuda Velho Cê louco Golaço Aqui do Milan Saiu tocando Ali o Davi Luiz Que nem era pra estar ali Olha isso galera Tom Cara a bola pegou Uma curva Uma curva Monstra Olha A bola Pega lá No canto Do goleiro Galera Essa jogada É É simples Mas é difícil Não é toda hora Que dá certo Você tem que saber Primeiramente Proteger bem a bola Eu toquei No caso aqui O zagueiro Nem tava tão colado em mim Isso dificulta A jogada É melhor Quando o zagueiro Tá grudado Ali na gente Porque cê dá O arranque Pro lado E tira o zagueiro Da jogada A quem O zagueiro Nem tava colado Mas eu consegui Passar por ele Eu dei um toque Aqui na lateral Aqui eu viro Em diagonal Dou uma corridinha Só dou um toque Aqui na corrida Ele adianta A bola Olha lá Adiantou Aí eu já venho Batendo aqui Segurando o R2 Golaço galera Golaço Pega muito Efeito O chute do Ibra Vamos ver daqui Olha Cara A bola pegou Uma curva Gigante mesmo Aí galera Belo gol E aquele negócio Você também precisa De um atacante Bom ali Não precisa ser Nada maravilhoso Um atacante De finalização Boa galera Já dá pra fazer Esse gol Finalização boa Que eu falo É Acima de overal 80 Acima de 80 81 82 Já tá bom Já Vamos lá Vem pra cima Aqui o Milan Já faz 1x0 Ali O nosso time Vamos lá Paquetá Tenta o passe O time dele Já recupera a bola Vem tocando a bola Por cima Aposta muito Na jogada aérea Ali o time Dinamarquês Bonaventura Toca ali com o Hernandes Davi Luiz Inverte a jogada Ali com o Torreira Jogadaça do Torreira Achou o Salemakers Ali na lateral Vem levando o Salemakers Cruza pra defesa Ali do Anderson 18 minutos De um primeiro tempo Que o Milan Já vai vencendo Fica com ela Aqui o Romain Ali Se não me engano Galera O próximo episódio É rodada dupla De campeonato italiano Mesmo Não tem rodada Da Europa League Vem com ela Ali o Hernandes Vem trazendo Tocou o Hernandes Vem tentando A jogada Recupera a bola Ali o time De Sondergins Que vem pra cima Ali o Davi Luiz Já fica com ela Ali o zagueiro Brasileiro Abriu Chutaço Pra fora Abriu Tô chutando Abriu Tô chutando Aí é nível lenda Aí você Tá andando Com a bola Galera Eles vão abrindo Você aperta O botão Do chute Parece que Dá a louca Nos caras Aí vem todo mundo Voando Na velocidade Da luz Ali Vem na jogada Ali Bonaventura Aqui Eu fiz a jogada Totalmente errado Galera Eu saí muito Ali do ângulo E o cara Ainda era destro Pra chutar Do lado esquerdo Ali tem que ser Cranhoto Vem no passo Paquetá Tenta a jogada Salemakers Vem na jogada Aqui o time do Mila Com o rebite De novo Protege na bola Rebite Tenta jogar Ali a zaga Tira Placarzinho Magro Aqui Mas o Mila Vai administrando No primeiro tempo Vem que vem O Sondergins Que na correria Tira a bola O Milan Salemakers Toca ali Com o Paquetá Cuidado Cuidado Tira muito Bem ali O Torreira Vem que vem O Milan Caçado Ali o Bremovich Lançamento Logo Bolaço Do Milan 2x0 Paquetá Belo gol No lançamento Lá de trás Sai dançando Ali o Paquetá Sai dançando Ali o El-Chan Né galera Isso aí Só quem é velho Vai saber As galera mais nova Nem sabem o que é Mas o Paquetá Gosta de fazer Esses golzinhos De lançamento Foi a mesma coisa Com o Treinter de Milão Mandei um lançamento Lá de trás O bicho Vem acompanhando Pega de primeira E quem lançou Foi o Rebite Ou foi o Salemakers Galera Foi o Rebite Né É Foi o Croato Olha o lançamento Olha o lançamento Do Rebite Paquetá na cara Do gol Pega de primeira Nem deixa Cair no chão É A Doncinha Não precisava A Doncinha Não precisava Acho que não é O momento certo Para soltar A franga Ainda Tem muito campeonato Pela frente A gente solta a franga Quando ganha o título Né galera Todo mundo que ganha Eu não conheço Ninguém Que ganhou um título No Nível Lenda E não soltou a franga Na hora do troféu É um momento Icônico Na nossa vida Né galera Ganhar um título No Nível Lenda É É quase igual Sei lá Pegar a mulher Mais bonita da festa É um feito A se comemorar Vamos lá Vem que vem O time deles Davi Luiz Se empolga Ali o Davi Luiz Abandona a zaga É um samambaia Muito louco Esse daí Vamos lá 38 minutos Fica com a bola Aqui o Milan Vai garantindo Vaga na próxima fase Da Europa League É um Milan Que joga E joga muito bem Infiltrando Aqui o Salemar Que é isso Pela lateral Tocou Nossa Senhora Meu amigo Você é capaz De meter um lançamento Daquele jeito E você finaliza Desse jeito Aí Misericórdia Com certeza Né galera Vocês já sabem Ele pensou Na sogra E perdeu A linha de raciocínio Vamos lá Vem que vem Vamos que vamos Sai tocando ali O Paquetá Rebite Vai na jogada Ali o Rebite Tocou Salemakers Fazendo uma partidaça Ibrahimovic Fez o pivozão Defende ali O goleiro O Ibra Não é aquele jogador De mobilidade Né galera Não é aquele cara De condução De bola Né Mas é um cara Aqui no Nível Lendo Ele ajuda muito Pelo menos Ele prende O zagueiro Ele Não precisa De muito espaço Pra Pra fazer uma jogada De efeito Né Um cara rápido Ali Você já aperta Os botões Ele já resolve rápido É um jogador Horácio Ibrahimovic Termina aqui O primeiro tempo Deixa eu Poupar a galera Aqui Né Nem vai dar Pra poupar Nada Né Vou colocar O Bustos Vou colocar Vou tirar o Ibra Vou colocar Bustos Aqui de centroavante Vamos dar uma olhada Aqui no time do Milan Sem o Ibrahimovic Né Cadê o negócio Do capitão Ó galera Fora o Mertens E o Ibra Ninguém Nesse time Melhora O desempenho Do entrosamento Sendo capitão Né Então Vamos colocar ali No bupão E vamos lá Sai de campo Ibrahimovic Sai de campo Também É Que mais que eu tirei Galera Eu não lembro Ih rapaz Já começa a rua Aqui o primeiro Segundo tempo Eu tirei só Ebrahimovic Né galera Aquele momento A amnésia Do vídeo Vamos lá Sai tocando bola Ali o bupão Romagnoli Toca a bola Romagnoli Lá vem o Gábia Tocou bonito Ali o Gab Salemakers Vai parar Lá dentro Da área O Salemakers Olha o Belga Trazendo Nossa senhora Tirou O doce Da boquinha Da criança Ali o zagueiro Tá ali O Paquetá Colocou Na frente Nossa senhora Um show de horrores No ataque Rebite Meu filho Que isso Cara Pelo amor De Deus Finaliza Igual o Rabo Ali o Rebite É inacreditável Perder um gol Dessa Ainda bem Que já tá 2x0 Time no Sonderjinsk Ali meu amigo Tendo que sair pro jogo Não Tem salvação Mas pra eles Tem que sair pro jogo Pra tentar Conseguir pontos Bola alçada Bola alçada na área Vamos lá Já fica posicionado Ali o Davi Luiz Cabeçada pra fora É galera O bicho tá pegando Segundo tempo Aqui o time dos caras Resolveu jogar no ataque Resolveu colocar as manguinhas Tá ali o Hernandes Vai levando Toca o Hernandes Parabéns Parabéns Pelo menos Você conseguiu Sutar a jogada Daí A intenção Ali galera É dar um quadrado X Mas Infelizmente O cara meteu O sabugo Na bola Já deve estar Totalmente pistola Olha A pichotada Do Davi Luiz Tem que voltar Aqui na zaga Pra arrumar A cagada Ali o time do Milan A jogada aérea Tira ali o Gabiani Vamos lá Inventei o nome Do jogador Vem pra cima Ali o Bonaventura Tenta a jogada Aqui Lá vem o Sanderjins Que tira Romagnoli de novo É o Milan Que erra na zaga Mas arruma rapidão Talemakers Toca a bola Rebite Passa Passa Aí não Né cara Você é louco Você achou Que você é o Sagat O cara Vem na cotovelada Ali Uma pilantragem Olha Ah Não foi nada Vai Rebite O cara Passa a mão Na sua nuca Vai O Rebite Cai no chão Ali Parece que tomou Um tiro de R15 Tá louco Vem que vem ali o Torreira Cruzou Torreira Vamos tomar cuidado Aqui atrás O Milan Que tá meio bagunçado Voltando aqui Com o Bonaventura O Sanderjins Está ali no meio No caminho Bonaventura Tira Ali o Bonaventura Sai Catão Cavaco O jogador deles Ali Vamos lá Salemakers Tenta a jogada Recupera de novo Chegaram batendo Ali no Torreira Ih Rapaz Infiltram Na área O Sanderjins Que diminui Ai 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 Como é que pode Um passe desse Entrar no meio Da minha zaga Cara Diminui O Sanderjins Que Porra mano O cara Deu um passe Ali Olha Ninguém É Tinha que ser No lugar Do Davi Luiz Tinha que ser Mal posicionado Ali o Brasileiro E o Milan Vem pra cima Tem que vir pra cima Pra trás ali Vai ser complicado Bonaventura Tenta lançar a bola Lá na frente Bonaventura Tá ali o Bustos De novo Ai Meu Deus do céu É Olha Vou te falar Meu filho Você leva mais jeito Pra fazer stand up Porque pra ser jogador Tá duro Ele chuta a bola Em cima Do rebite É um fanfato O nosso querido Bustos Tá numa fase Muito ruim A torcida Já começa A protestar Complicado Eu só Não critico Mais Eu já Tive Sobre a minha Supervisão Um sujeito Chamado Caicedo Depois que eu Tolerei Aquilo Qualquer coisa Eu tolero Vamos lá Vem que vem ali O Torreira Toca a bola Paquetá Tenta o passe 76 minutos Sonderjinsk Já acelera o passe Aqui pra tentar Empatar o jogo Olha o Milan Paquetá Sim Banana Todo ali com a bola Paquetá Passou Bonaventura Tentou o passe É contra-ataque Pra eles Volta 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 Todo mundo Vamos lá Vem tocando a bola O Davi Luiz De novo Posicionado Igual o Rabo Velho Cuidado Não perdem Não Aí sim O Samambaia Louco ali Chegou Desarmando Vamos lá Tem que parar A jogada Contra-ataque Né galera Só que o time Deles Continua atacando Tira a bola Ali o Bonaventura Percebam Como o time Do Milan Cansa rápido Abre a bola Lá do outro lado Sonemakers Também já tá cansado Tanque de combustível Já se foi Não consegue parar A jogada Ali o time Do Milan Contra-ataque De novo Pega Fogo O jogo Aqui no segundo tempo Olha o lançamento Longo Vai entrar Ai meu Deus Não Nossa senhora Cara Mas caramba Tem ninguém Marcando Torreira É galera Tirou o Ibra Do time Desmontou Geral Olha aí Olha aí Vale até Exame de prostata Meu amigo Vamos lá Velho Tentou Por cima Chega o Milan Fica com a bola Outra vez Paquetá Toca a bola Do outro lado 91 minutos Prende a bola aí Prende a bola aí Caceta Não Tentei dar o drible Ali o cara perde O controle da bola Lá vem Ah Aqui já tá na segurança Segurança O cabeleira tá aqui Tá de boa Vamos lá Fim de jogo Galera Já tamo lá Já estamos lá Mata Mata Da Europa Liga O Milan Já tá garantido Já estamos Garantidos Ibrahimovic Paquetado Na vitória Pro Milan Num jogo Que esquentou Tudo No segundo tempo Comemora O Buffon Não tá muito feliz Não O Buffon Não tá muito animado Não Calma Depois eu comei uma pizza Calma Calma Já tá velho Já tá com a Já tá com a Com as colunas Podres Né galera Tá arcado Assim o Buffon Né Mas tá jogando Muito ainda 7 e meio Ali o melhor em campo Foi o Ibrahimovic Autor de um golaço Aqui no jogo Vamos ver como é que fica a situação No grupo O Milan Já tá garantido Né Na primeira posição E o Sporting Também já tá garantido Aqui no nosso grupo Então por enquanto Galera Tá tudo de boa Né Vamos dar uma olhada No Brecha O Brecha Deixa eu ver Cadê O Brecha Não tava na Europa League Não Ai meu Deus O Brecha Tá aqui no grupo F Tá na última posição Do grupo Brecha Mas tá um grupo Totalmente embolado O Brecha Ainda deu um azar tremendo Caiu no grupo da morte Aqui Mônaco Fayanord Famalicão É galera A vida dos caras Também não tá muito fácil Não Mas vida que segue Né pessoal Próximo episódio Deixa eu ver o que a gente tem Pela frente Eu acho que é rodada dupla É rodada dupla No campeonato italiano Pessoal Aqui ó O Milan pega Alasio Décimo quarto Colocado E também o E também o Dinese Próximo episódio Promete aí também Mais confrontos aí Pra se manter na parte de cima da tabela E aqui no nosso time E aqui no nosso time A gente alivinha A gente alivinha a folha salarial do Milan Opções de contratação Opções aí de contratação Né galera Top pra caramba Pessoal Agradeço todo mundo aí Por mais um episódio Tamo junto Valeu galera Um abração E vida longa Fute rock Fui